Nossa, cada figura combina muito forte, cada manifestação que tá aqui, né, de... É... É de ficar cercado, né? É. Tô do lado, né? E ali tá a pintura do Menna, ó. Não, eu pintei o preto e branco, que aqui, ó, aqui tudo é preto e aqui tudo é branco. E aí o preto e o branco se encontra no colorido dessa serpente do arco-íris que o Menna fez e o portal no meio. Legal. E esse preto te convida pra interiorizar, o branco convida pra exteriorizar. E ali é o encontro dos dois mundos, o mundo interno e o mundo externo nesse portalzão aí. Meu irmão, eu te admiro tanto, tanto. Lhe conhecer faz de mim uma pessoa melhor, só porque eu te conheço. Então, eu agradeço pelo seu existir, Dani Black. Por você ser quem você é, a gente tá falando aqui de espiritualidade visceral, meditação visceral. E se alguém me perguntar, é... Quem é Dani Black? Como é que eu definiria o Dani Black? Eu diria, Dani Black é uma pessoa visceral. Eu te vejo igual um bicho, assim, numa visceralidade e exalando esses aromas, flores, perfumes, borboletas, que saem da tua alma, numa coisa tão bela e te vejo na voz de todos os artistas que eu admiro profundamente, como Djavan, Neymar Mato Grosso, Caetano, Gil, Gal, Betânia e sua mãe, não é? Tete Espíndola. Então, eu lhe vejo nesse lugar já como artista, mas lhe conhecer como pessoa é muito maior. Você vê, até a fala, né? Lhe conhecer como pessoa é muito maior. E eu nem me dou conta, porque o muito maior, ele vem exatamente de um lugar, eu sou maior do que era antes. Então, quando você canta, eu sou maior do que era antes, todo mundo canta junto. E a sensação é que eu sou maior do que era antes por lhe ouvir, não apenas lhe ouvir cantar, mas lhe ouvir falar e ver a beleza. Porque existe uma fala que vem de um lugar da pessoa que estudou, que é o professor. Eu falei isso com o Murilo hoje, né? O professor traz conhecimentos que ele estudou. Mas o mestre, ele traz uma coisa da alma, da fala. E tua fala, quando chega, ela brota da alma. E eu me lembro de algumas falas suas, que vem muito desse lugar da alma, né? Fala sua sobre o medo, o medo que a gente tem de se expressar, a maneira como a gente coloca a palavra no mundo. Como que a gente alcança as outras pessoas. Eu me lembro até um encontro do Cacau Flow, que a pergunta é o que é espiritualidade, né? Então, pra cada pessoa, a espiritualidade é uma coisa diferente, né? Mas a espiritualidade, ela é uma coisa que simplesmente é quando você consegue ser a expressão máxima do seu ser. E eu acredito que o artista, ele é a representação da expressão máxima da alma. Porque é desse lugar que brota a arte. Mas algumas coisas, algumas pessoas podem fazer arte por profissão. E outras pessoas, elas são a arte que brota da alma delas. E é isso que eu sinto. É isso que eu sinto em você. Então, eu lhe vejo, lhe honro, lhe respeito. E eu lhe vejo mestre de si mesmo, o que me inspira eu a me tornar também mestre de mim. Nesse lugar de encantamento, né? Você já viu aquele filme, ou esse negócio que diz o encantador de cavalos, né? Que é uma pessoa que encanta os cavalos de tal maneira que eles se tornam dóceis diante daquela pessoa, sem precisar de subterfúgios, né? De enganar um bicho pro bicho se comportar de tal maneira. Então, eu vejo que algumas pessoas são encantadores de gente. Você é um encantador de gente. E um encantador de gente, ele é um encantador de mundos. E pra que isso aconteça primeiro, é preciso que o seu mundo já esteja encantado. Então, nós... É um pouco sobre isso. Que mágico ter você. Que mágico encontrar você, saber que você existe. Sentir esse amor que você estende de uma maneira tão natural pra gente, assim, no seu olhar, na sua presença. É uma coisa tão... Tão o que é, né? É tão o que é. É tão, assim, sem força. É tão ensinador comigo. É coisa... É tão lindo, assim. Você é um marco pra mim. Te conhecer e ir te conhecendo. E cada dia te conhecer mais. E ir sacando, né? Que tem muito, 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 muito ali. E você começa a ficar grato, grato, grato. E fala, meu Deus, é muita coisa, muita coisa. Essa pessoa tá na minha vida e eu posso aprender com ela. E eu posso receber tudo isso. E todo o caminho que ela fez. Nossa, ela tá colocando à disposição. Minha disposição. Você coloca o seu caminho à nossa disposição. Isso é muito grandioso. É muito forte. E a sua fala é sempre sem estigma. Nenhum. Sem mitificação nenhuma. Você não alimenta nada de mitificação. Nada de que feche, que limite. Você é aberto. Você é um mestre. Um mestre, assim, pra mim. Você é um divisor de águas, assim. É alguém que hoje eu tenho como uma referência, assim. Energética. Alguém que... Nossa, você existe. É muito foda você falar isso pra mim. Porque é o que eu sinto com você. Puto com mim não existe, né? Eu, quando eu vim fazer o convite do show, né? Quando eu pensei em você, assim, pra fazer... Fiz um show agora aí, convidando os amigos, né? E aí, não, comi não. Comi não existe, né? Comi não existe. Comi não lá. Comi não tem que estar lá. Porque eu comi não... É uma alegria. A Isa tava do meu lado, assim. Ela viu minha alegria, né? Quando eu pensei em você, assim, pra chamar, assim. Falei, puta que pariu. Esse cara existe, né? Assim, ele pode estar lá. E tava, né? Assim, está na minha vida, então... Estou. Ontem a gente teve uma interação também, que foi, assim... Nossa Senhora. De meditação, né? Que é o que me trouxe aqui, né? A gente conversando na mesa, assim... Teoricamente, num outro contexto. Fomos visitar um teatro pro Cacau Flow e tal. E, de repente, eu e Comino entramos num lugar, assim, de troca, né? E ali eu tava aberto pra receber o que você tinha pra entregar, né? E eu fiquei muito feliz comigo de perceber o quanto você tava me convidando, através da sua humildade, pra eu exercitar e expandir e aflorar a minha humildade, né? O humilde traz a humildade pra todos, né? Então, porque ele compartilha com a humildade da alma. E aí você pode, de fato, receber. Eu me senti recebendo, assim, porque eu não tinha que provar nada, eu não tinha que saber nada, eu não tinha que me defender, eu não tinha que... Nada, eu só tinha que receber o que você tinha pra me dar, sabe? E aí meus olhos encheram de água e aí eu me emocionei, porque eu senti o amor, sabe? O amor e a preciosidade da gente se ter, né? De ter acesso a isso. Falei, cara, que isso é abundância. Isso é abundância, né? Você ter um mestre desse, assim, sentado aqui do seu lado num café, te entregando nesse nível de profundidade e com essa velocidade de intimidade, né? Onde, de repente, a gente, assim... Foi dez segundos pra gente habitar um lugar onde mais nada existia, assim. Entrar em outra dimensão e, de repente... E entrou num negócio, assim, e de repente tava ali aquele... Porque é o que você falou, pra você encantar alguém, você precisa estar encantado. Pra você convidar alguém pra um endereço de amor incondicional profundo, você precisa habitar e conhecer esse endereço. E esse endereço, ele é tão... Tão... Seu, porque ele é o que você é, que você pode acessar ele com facilidade. E aí você... Quebra esse estigma em que facilidade e profundidade brigam. Porque, na realidade, elas são o mesmo. A profundidade é fácil. A profundidade é um estalar de dedos. A profundidade é o que você é, né? E ali foi o que aconteceu, sabe? Eu senti isso, assim, de repente, assim... Ah, é um mergulho agora, é profundo. Profundo. Profundo, né? Estávamos num mood, assim, teatro, objetivo e tal, não sei o quê. Ah, não, virou profundo. Profundo. É fácil. Foda, foda. Te amo, é uma emoção muito grande. Te amo muito. Está na sua presença, uma emoção, uma amorosidade, um acolhimento. Quando você diz, e eu, e eu, me abri. A gente tem um momento certo de se abrir. Cada um de nós tem um tempo para se abrir, né? E é muito interessante que eu sinto eu me observando em você. E me sinto você se observando em mim. E esse abrir como um desabrochar que a gente comemora, né? A gente celebra. Então, o desabrochar, esse e eu me abri, que é um desabrochar, ele é uma maneira de celebrar o amor. Porque é só quando eu me sinto amado que eu posso me abrir. Sim. E eu me sinto muito amado para você. Eu também me sinto muito amado. Por isso a gente se abre junto, né? Se abre você e me abro eu também nesse movimento. Porque o que dá sentido você se abrir é eu também estar aberto, né? E aí você tem uma troca. O Osho, ele chama de transmissão especial. Ele fala que vem do Zen. Ele fala que tem um tipo de troca que está para além das palavras. É a troca pela presença. Então, quando a gente não tem nada para fazer junto, é o momento que mais a gente pode trocar. Quando você está confortável com o silêncio do outro. Sim. Que é um dos lugares mais difíceis. Porque a maioria das pessoas não consegue ficar confortável nem com o próprio silêncio. Sim. A pessoa que encontra esse conforto, ela encontrou um lugar de paz dentro dela. Então, eu encontro esse lugar de paz dentro de você. Esse lugar onde você não precisa falar, né? Esse é o único lugar que vai falar algo construtivo. É um paradoxo, né? Você está falando sem necessidade de falar. Porque a sua palavra está se equivalendo ao silêncio. Né? É quase uma redundância da existência, assim. Você está ouvindo aquelas palavras e elas estão só traduzindo um silêncio. Não teria necessidade, mas... Sabe assim? Não teria necessidade, mas... A linguagem da nossa frequência tridimensional, física... É... Nos dá a oportunidade de brincar e de comunicar o silêncio através das palavras, né? E eu acho que quando a gente está falando de meditação, me vem na cabeça isso, né? Você encontrar o silêncio nos formatos, né? Você encontrar a equivalência do silêncio no formato. Porque a palavra é um formato, né? Ela é uma expressão de uma impermanência. Ela tem uma estrutura, tem uma arquitetura, como tudo que você vê, percebe, todo mundo físico que você percebe, todas as texturas, todo... Tudo que você alcança, que você delineia como experiência, não é diferente da palavra. É tudo a mesma coisa. Tem uma frequência, tem um timbre, tem um tom, tem uma intensidade. Tem todo um conjunto de coisas que pode ser, inclusive, calculado, né? Mas e o que não se calcula? O desconhecido, né? Você não consegue calcular o desconhecido, né? De onde brota essa palavra? A palavra que não foi calculada. Sim. Né? Que brotou desse desconhecido. Sim. Da alma. Você estava falando e me lembrou... Exu. Diz que Exu também faz música. Exu toca uma flauta. E Exu é sempre aquele que acertou ontem com a pedra que jogou hoje. Sabe? Esses dias... Eu passei uma situação esses dias e eu precisava muito... No dia seguinte, eu precisava muito encontrar um lugar na natureza de paz e serenidade. Pra mim, me curar de mim. De uma situação que veio à tona. E uma semana antes, eu tinha combinado com o Mena de fazer uma trilha. E essa trilha caiu no dia seguinte. Então, isso é quando ele acerta ontem com a pedra que jogou hoje. Quando você pega as sincronicidades de coisas que parece que está tudo numa trama muito bem entrelaçada. Que você só consegue dar sentido para o que aconteceu ontem e hoje. Quando você tem uma consciência mais expandida. E no meio de tudo isso, diz que Exu é aquele que desce nas trevas. Não nas trevas mitológicas, mas na minha sombra. Onde está a minha sombra? Que são aquilo que é o não dito. Aquilo que está guardado da minha sombra. E diz que é como dançar com seus demônios. Quem são os meus demônios? É o demônio do medo, é o demônio da insegurança, é o demônio da carência, é o demônio da raiva. Aqui é tudo um sentido muito figurado. Mas diz que Exu dança entre eles. E ele toca flauta em meio ao caos. Eu imagino que no meio de tanto barulho, quando você ouve o som do flautista. E aí no hinduísmo, a flauta tem um sentido muito mágico. No hinduísmo, que é uma outra cultura, que diz que a flauta é oca. E só sai música porque ela permite que um sopro lhe atravessa. Então, quando eu me torno oco como uma flauta, esse som pode me atravessar. E aí, então, este som, ele sai com o poder do flautista de encantar mundos. E quando a pessoa ouve o som da flauta, é igual ouvir o canto da sereia. Aquilo te encanta de tal maneira que você já não ouve mais os outros ruídos. Então, este, eu entendo que este é o canto que lhe convida para o silêncio. Quando você canta, é para esse lugar que eu vou. Que maravilha! E me veio uma imagem muito interessante, né? Tem aquela minha música, cada um é um, todo um é uma peça do quebra-cabeça, né? Que vai falar sobre a diversidade, né? Aquela coisa única que cada um tem, que é seu, que é aquilo, que é aquilo, que é seu. Que tem a ver com sua missão, que só você pode fazer o seu propósito. E aí me veio a imagem, né? De muitas flautas, cada uma no seu formato específico. E não existe uma flauta igual a outra. Todas têm um formato específico. E esse formato específico, formato é som. Mudou um pouquinho o formato, é outro som. Mas o sopro que passa pelas flautas é o mesmo. É o sopro da vida. É o sopro do que você é. É o sopro da única coisa que pode passar por algo. Que é a sua eternidade. A sua infinitude. A sua eterna expansão. O amor incondicional que você é. Então, quando a gente abraça o formato que a gente é. Sem ficar querendo imitar o outro formato. Sem ficar querendo tapar um buraquinho da flauta pra sair um outro. Quando você só abraça o formato que você é. E deixa o mesmo sopro divino passar. Sem querer também achar que tem que ser um sopro seu. É o sopro que você é. Aí você vê a manifestação da unidade que é tudo. Que é o mesmo para tudo o que pode ser. Se expressando através do formato que você quis ser agora. Pra vivenciar aquilo que você quer vivenciar. Pra entregar exatamente aquilo que você tem que entregar no contexto que você tá. E celebrar isso. E descobrir um novo som. Através de você mesmo. E se divertir com isso. Falar. Uau! Então o som é assim. Sabe? O som é desse jeito. É assim que foi. E o mais lindo é que são formatos infinitos. É uma gama infinita de formatos. Que a existência proporciona. Mas de alguma forma é sempre o mesmo sopro que tá passando por ela. Então essa é a sinfonia da eternidade. Que concilia a diversidade infinita e a unidade da essência de tudo. E essas duas coisas se abraçam, são inseparáveis e são sagradas. Porque são tudo o que pode ser. É sempre o abraço disso. E nunca vai sair disso. E essa é a dança divina. A dança das flautas de sons infinitos que abraçam totalmente seus formatos. Nós somos um sopro do Criador. Cada um de nós é um. Na tradição judaico-cristã, diz que Deus falou. Faça a luz e a luz se fez. Mas antes da luz veio o verbo. Então o verbo tem esse poder de criação, de geração. No hinduísmo, o mantra Om representa a presença de Deus. Hoje o cantão ele fez maravilhosamente um mantra aí pra nós. Então o mantra Om tem esse reverb da frequência do Criador. Agora, quando a gente começa a brincar com essas frequências. Como é essa brincadeira de frequência, de voz e de sentido que a palavra traz com a frequência certa, que alcança aquela frequência e ainda o verbo ainda tá dando a letra. Que todo um é um e cada um é uma peça do quebra-cabeça. Que eu sou maior do que era antes. E que agora, como é que essa brincadeira te atravessa de tal maneira que ela acontece, inclusive de forma espontânea. Espontânea, eu lhe vi de forma espontânea no casal flow, pra cada casal você fez uma música. Então, eu sinto assim, né? É como se você tivesse focado... Assim, vou falar o que eu sinto quando eu tô cantando, né? Então, você tá focado numa frequência, é a melhor palavra. Tem uma frequência que tá se apresentando. Ela é a resultante, ela não é só sua. Ela é uma resultante de tudo que tá compondo ela. De todos os interessados naquela manifestação, no caso, que sou eu cantando. E aí é lembrar disso. Então, o primeiro é a consciência de lembrar disso, que você não tá sozinho. E que tem uma egrégora que tá criando, resultando numa frequência. Porque numa sabedoria maior, consciente ou inconscientemente, todos ali intuem, sabem, que compõem uma peça do quebra-cabeça dessa frequência pra ganhar o presente. Tem um presente. Ninguém tá ali presente naquela egrégora sem... sem tá dando e recebendo exatamente o que precisa naquele momento. Então, tem essa confiança. E aí, essa frequência se apresenta. E aí, o seu foco fica nessa frequência só. E aí, você se disponibiliza através do foco nessa frequência a deixar com que as palavras e notas e músicas e sons e expressões e falas e seja o que for, que essas manifestações traduzam essa frequência. Que é muito bem-vinda. Porque qualquer uma que se apresentar é a perfeita. E é absolutamente bem-vinda. E o seu foco não fica no que você tá falando, na palavra que você vai usar, porque você tem certeza que ela vai vir. Você tem certeza que vai vir, porque tem uma coerência de quando você fica focado em estado meditativo, naquele lugar onde o formato não é o da palavra, mas da sensação, do sentimento, da conexão com o coração, da conexão com a vibração, é impossível que você fique focado nisso, a serviço disso, topando sentir isso, e isso não se traduza de modo absolutamente coerente no formato das palavras, dos sons. E aí é lindo, porque você fica enxergando essa coerência em tempo real. E se surpreendendo com o que sai. Porque nesse lugar você não tá vou falar isso, vou falar aquilo, seria ótimo falar assim ou falar assado. Você está também ouvindo, como todos os presentes, como aquela coerência com o que todos estão sentindo está se apresentando através de você. E aí é muito lindo, porque você fica recebendo também. Esta é sua meditação. É. Esta é sua meditação, que te leva pra esse lugar tão maravilhoso. E outras práticas de meditação, elas só, quando chegam, elas chegam como ferramentas de refinar esse instrumento, né? De deixar esse instrumento cada vez mais refinado, assim, né? Afinado já é. Mas vai ficando refinado a arte de como trabalhar esse instrumento, né? Você, nas culturas afro-brasileiras, da cultura banto, tem uma palavra que chama kumba. A pessoa, ele é um kumba. Então, esse kumba, ele é um cantador. Ele é um encantador de gente. Esse kumba, ele tem o poder da palavra dele tão forte, que ele é um feiticeiro. Um kumba, ele é um xamã. Ele é alguém que conhece a ciência da palavra, do verbo, da reza, da oração, da música, do toque. Isso é tão forte que o ma é plural. Makumba quer dizer um plural de encantadores, de feiticeiros. A presença deles é tão forte na música que o tambor foi chamado de tambor makumba, porque tem uma kumba, um makumbeiro tocando um tambor e o tambor daquele kumba. E aí você tem na raiz de quase todas as tradições mágicas, você tem na raiz delas a palavra enquanto verbo de ação mágica, porque a palavra tem uma força de cocriação. Então, toda pessoa, toda pessoa que tem consciência do poder da própria palavra é um feiticeiro, é um xamã. Eu lhe vejo desse lugar. É um kumba, é um feiticeiro. É entender o poder do impacto. Você tem uma consciência tão grande do poder do impacto, da sua presença, da sua voz, da tua alma, que você refina ao máximo o tipo de experiência que você quer levar para quem te ouve. sou muito claro. É muito forte. E aí, esse universo que você me apresentou ontem de refinamento de meditação, de possibilidades de tecnologias, de tecnologias, de aprofundamento e de sustentação desse Estado, isso faz com que o que eu senti ontem era uma clareza disso que você está falando. Uma clareza de que isso é acessível agora. agora. Porque eu acho que é um aprendizado que eu estou muito interessado nesse momento da minha vida, porque na minha vida sempre foi muito assim, o momento do palco, o momento de entregar, aí, uau, entrega, né? Aí vem tudo, aí aparece tudo, eu sinto essa conexão, aí sai do palco, aí você meio pode dar uma desencanada, desencana, vai, não precisa ficar presente mais, vai, vai, o que é um equívoco, assim, uma inconsciência, como se você fosse descansar depois. E é aí que você fica cansado. Essa, essa, essa interpretação rasa do que é descansar, onde a gente acha que é sair, descansar é sair da presença. Tem uma, tem uma confusão na humanidade sobre isso. Onde descansar, parece que você, para você descansar, você precisa sair da presença. Né? Então, é como se você ficasse cansado de sentir. E aí, para descansar, você anestesia o que você sente. Aí começam aquelas histórias de você ficar alienado na televisão ou ficar procurando alívio, né? Através de, não precisa nem dar exemplo. Cada um sabe aonde procura alívio. E se você está procurando alívio, de alguma forma vai ter essa confusão de você estar achando que descansar é sair da presença. Né? A gente tem também talvez um algo muito forte que apreende as pessoas no dia a dia delas em que elas se conectam com essa palavra trabalho construída em meio ali à revolução industrial e desde essa estrutura de colônia de pessoas que vêm para trabalhar e até esse sofrimento, né? Que o Adão e Eva pecaram lá no paraíso, então você vai ter que trabalhar muito, vai ter que sofrer muito para viver nesse mundo e algumas pessoas falam de mundo de expiação, mundo do karma, mundo de dor ou mundo do pecado, onde tudo, tudo, tudo é trabalho, trabalho, trabalho e enquanto este trabalho não é a expressão da tua alma, ele é fruto de uma alienação, né? A sociedade industrial que traz essa alienação, aquele tempos modernos de Charles Chaplin que ele está lá apertando porca, nem sabe o que está apertando o Marx diz que a religião é o ópio do povo porque o povo vive uma alienação de si mesmo, então quando o dia a dia já é uma alienação de si em detrimento de estar realizando um trabalho de estar produzindo que é o que atravessa quase todo mundo nessa sociedade então esse descansar é o deixar de fazer o que faz todo dia e que você tem uma inversão de papel quando você olha alguém que está expressando a sua alma é de um outro lugar, né? E aí a consciência de ótimo, então faça todo dia, né? Então beleza, agora quanto mais a gente vai é uma tendência de todos os seres, né? Cada vez mais você vai se alinhar com a sua alma, você nem tem essa opção de não conseguir de não fazer, você vai se alinhar cada vez mais com a sua alma e vai expressar isso e aí a gente vai cada vez sendo obrigado a quebrar esse paradigma de não pode ser todo dia pra é todo dia porque é o que te coloca é o trabalho do descanso é o trabalho que descansa a sua alma é o descanso que lapida o trabalho do seu propósito é tudo a mesma coisa é onde é onde você está no seu lugar de poder e nesse lugar de poder você repousa, né? Repousa através da linguagem da existência que é a ação né? A ação você está sempre agindo até quando você está parado a inação é uma ação né? Tudo é então essa linguagem você colocar ela a serviço do propósito da sua alma é você não ser mais refém de estar cansado ou descansado pra estar presente não você repousa na própria presença isso é maravilhoso maravilhoso e eu acho que é o lugar do endereço que você me mostrou ontem com a meditação repousar na própria presença né? incluindo tudo que vem incluindo todos os pensamentos todas as imagens todas as coisas e ao mesmo tempo deixando tudo ir sempre deixando tudo ir e tudo voltar e tudo ir e tudo chegar e tudo ir e é isso quem é que está vendo isso? quem é que está fazendo isso? é a presença que você é repousando nela mesma brincando né? como você falou eu nunca tinha visto assim nunca tinha visto pra mim foi incrível vira uma brincadeira vira uma brincadeira o que mais que a gente quer do que brincar né? o que mais que a gente quer tipo no final das contas a gente faz tudo pra brincar no final no final é isso cada um se achica de um jeito a pessoa trabalha 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 pra juntar dinheiro pra poder passear porque o que ela queria é brincar mas ela passa a maior parte ela passa a maior parte do tempo sem brincar em função de algum momento poder viajar passear e brincar né? tem uma coisa que a gente precisa confiar que é assim se você expressar a brincadeira entendendo de você de um jeito realmente autêntico se você topar fazer isso na sua vida nada vai te faltar diz que o homem diz que o homem procurou Exu meu irmão e Exu é um grande conselheiro e ele tem um amigo muito querido que é Orumilá que é aquele que conhece oráculo que joga o jogo e tudo então alguém procurou Orumilá e era um homem que trabalhava muito então ele trabalhava tantas horas por dia e ele tinha um pequeno espaço de repouso e ele queria saber como melhor aproveitar aquele pequeno espaço de repouso e aí Orumilá disse pra ele procurar Exu e aí quando ele procura Exu ele fala Exu Orumilá falou pra eu te procurar pra fazer essa pergunta eu trabalho muito eu sou um homem muito trabalhador e eu tenho um pequeno espaço de repouso então eu queria saber qual o melhor que eu posso fazer desse espaço de repouso pra ele ser o que há de melhor de aproveitamento porque afinal de contas é um espaço pequeno e aí Exu diz pra ele nesse pequeno espaço você devia trabalhar aí alguém fala mas eu já trabalho muito eu já trabalho o tempo inteiro eu só tenho esse espaço de repouso então por que que você não me pergunta o que é que você devia fazer no outro espaço maior que você tá trabalhando o tempo inteiro porque nesse espaço é que você devia tá brincando e devia pegar esse pequenininho aqui pra você trabalhar e no resto aqui você brincar então como é que como é que faz dessa brincadeira o exercício de apenas existir e permitir que a existência te atravesse de tal maneira que a natureza lhe sustenta de um lugar ou outro assim né de por você simplesmente ser quem você é então quando você canta você não tá fazendo alguma coisa você tá sendo alguma coisa que você é nesse espaço brincante assim né que privilégio né privilégio a gente tá aqui né assim nossa vida né assim habitando essa frequência assim e e isso se desmembrando isso se desmembrando em mais coisas disso assim você alimenta uma coisa e o que você alimenta você tem mais do que você alimenta né e assim o que eu quero eu fico vendo isso assim o que eu quero eu gosto disso eu gosto de fazer isso eu gosto dessa frequência então eu faço isso com a confiança é uma confiança não é algo intelectual não é algo não tem uma estratégia no sentido no sentido manipulativo da palavra não tem uma estratégia eu vou fazer de controle é de controle porque tem um lugar da estratégia que é do controlador que é maravilhoso nada pode sair do não tem uma estratégia esse lugar que eu tô falando é assim ó eu gosto muito de fazer isso então o que eu vou fazer eu vou fazer porque se eu fizer vai ter mais pra eu fazer o único jeito de eu ter fazer mais isso que eu gosto de fazer é fazendo então eu faço com essa confiança e aí quando um convite por exemplo esse exemplo da gente aqui né vamos aqui ficar junto e tal eu sei que isso de alguma forma tá gerando mais disso na minha vida então eu venho e eu venho com a consciência de que eu tô alimentando isso e além disso se justificar no próprio momento que tá acontecendo quer dizer só de estar aqui isso já é maravilhoso não tem que acontecer mais nada a existência é tão generosa que ela ainda fala é mas a real é que se você se você tá alimentando isso vai ter mais você sabe eu eu tive eu tive uma adolescência assim eu sempre eu sempre tive interesse muito grande pela espiritualidade minha mãe que me levou assim em centro espírita e com 13 anos já tinha lido obra de Kardec assim e tinha um interesse muito grande pela espiritualidade e frequentei mas nunca deixei de viver as coisas da carne por entender que se eu nasci nesse mundo é pra viver o que a carne dá é né e eu tive uma adolescência muito privilegiada assim minha adolescência né eu passeei muito eu viajei muito eu tive épocas de todo fim de semana acampar sempre na praia viajando e eu tive esse negócio da adolescência que é a época que é na que é na que é na balada né e até hoje eu vou na balada porque eu adoro uma balada eu adoro dançar adoro se tiver eu vou pode me convidar que se eu puder eu vou mas tinha aquele negócio de ir e aquele comportamento que se esperava e eu me lembro de uma fala sua falando desse lugar também de uma adolescência e que as vezes no final de semana a gente grita 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 tanto que no outro dia já não tem voz eu lembro de você falando isso então e eu acho que é um foi né e eu acho que é tão interessante entender é que nós estamos aqui no mesmo lugar que é o lugar de todas as pessoas que tiveram as histórias mais diferentes da vida mas que parece que em algum momento tem acontece uma qual foi teve uma virada de chave aí qual foi a virada de chave assim de uma de uma vida que a gente tá tão né uma fase de pegação né que você tem a galera ali de pegação quem é que beija vamos numa balada quem é que beija mais quem é que isso e aí você e aí tem essa masculinidade tóxica esse machismo que nos atravessa e ao mesmo tempo tanto querer ser aceito pela turma expectativa o que veio do pai o que veio da mãe e é uma tensão tão grande no adolescente né por isso que o adolescente ele surta ele tem que surtar com todo mundo porque ele ainda não sabe quem ele é né então eu brigo com meu pai porque eu não sou você meu pai eu não sou você minha mãe eu não sou não sou também meu colega nem nada e quando que você tem um despertar porque o despertar é quando você já sabe quem é né é e quando você vê que tem mais né então pra mim foi assim foram vislumbres de que tinha mais que tinha outra coisa tinha outro jeito que tinha que podia ser completamente diferente né eu acho que assim você vai se abrindo vai começando a fazer perguntas porque você começa a ficar triste né então tem um lugar pra mim foi assim você começa a ficar triste você nem tem consciência dessa tristeza mas ela começa a vir num lugar de assim você não tem você não tá mais conseguindo aquilo que você gostaria o alívio que você gostaria de ter você não tá tendo mais você confundiu alívio com satisfação mas de repente você começou a ficar triste assim eu lembro disso assim a gente ficar um pouco puta pensar assim sabe ó a vida é puta então a vida é isso assim então eu vou ficar meio que aqui assim né eu sou um corpo aqui eu vou ficar assim né tô falando com a minha mente de hoje mas tentando hackear a época né e aí é isso aí eu morro né vou ficar um tempo aqui assim e aí eu morro aí eu morro aí bom sei lá talvez tenha alguma coisa mas pode ser que também não tenha e aí se não tiver isso né então então é melhor eu eu garantir né assim eu garantir um um lugar pelo menos assim que eu consiga viver legal até lá né porque é um lugar triste assim é um lugar de de onde o medo da morte tá te regendo né então você você virou um uma marionete do medo da morte mas você nem percebe mas você mas isso tá na sua cabeça o tempo todo né eu sou um corpo que morre eu sou um corpo que morre eu sou um corpo que vai morrer eu vou morrer e é isso e meu cérebro vai parar e aí eu vou morrer e aí acabou então é melhor eu fazer tudo o que eu tenho que fazer conseguir tudo porque a vida é uma só papapá só que tudo você tá numa escassez num medo você não tá aberto pra vivenciar nada nesse lugar e aí eu acho que teve um momento da minha vida que eu comecei a a fazer perguntas é isso mesmo eu sempre fui assim eu pensei sempre pensei muito sempre perguntei muito isso se você ouvir as minhas músicas com 10 anos de idade 11 anos de idade parece que eu escrevi hoje então eu sempre tive um um canal assim fino que eu abria desse lugar né abria depois eu voltava pra pra essa história mas eu acho que conforme eu fui me abrindo e deixando essa frequência chegar as ferramentas que que iam ser pontes pra me responder as perguntas que eu tava fazendo começaram a chegar né eu lembro de um dia que eu tomei LSD no na chapada dos viadeiros foi foda esse dia cara foi o primeiro dia que eu tive um vislumbre de que eu era tudo assim é totalmente inexplicável assim você tá na pedra e de repente você lembra você começa a rir porque é muito óbvio meio um vislumbre né foi meio na mesma época que eu comecei a estudar ler e LSD eu que abriu todo o movimento hippie né eu também já tive experiência foi foda essa experiência com LSD é incrível tipo aí você chega né aí é incrível aí começaram a chegar as outras ferramentas né e eu tenho muita gratidão pela Ayahuasca porque então eu tive uma experiência com a Ayahuasca e ela me abriu uma uma coisa que me uma outra percepção que que me deixou claro a eternidade da vida né então eu vi a eternidade da vida eu vi eu vi a eternidade e ali Ayahuasca ela é um um negócio que pra muita gente é a vida antes e depois da Ayahuasca né é isso foi assim foi foi pra mim foi é quando foi a primeira experiência da Ayahuasca foi nessa época foi essa aí é faz anos isso faz mais uns sete anos atrás ela põe a gente de frente com a gente mesmo assim né até menos na verdade é que é tanto é tanta vida depois né mas é mas assim é é o que eu costumo dizer né assim as ferramentas vão te encontrar né e vão ser as suas e nem adianta você ficar achando ah alguém usou essa ferramenta então é essa nossa na minha experiência foi assim se abra pras perguntas as ferramentas que vão ter o caminho pras respostas elas vão aparecer porque a vida é isso então teve o LSD teve a Ayahuasca e teve todas as vivências da minha vida a partir de um momento que parece que abriu um negócio e eu comecei a ter vivências 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 coisas que foram acontecendo na minha vida que me puxavam para uma consciência que eu queria muito e que começavam a me dar de modo nada intelectual visões percepções que são inequívocas porque você sente e aí você vai se apropriando disso vai se abrindo para isso e vai confiando nisso a ponto de você poder fazer mergulhos tanto mergulhos difíceis quanto mergulhos luminosos você começa a querer se conhecer porque tem um lugar que você confia que esse caminho é o caminho que vai te entregar aquilo que você nem sabe que quer e o mais lindo dessa história é que o seu parâmetro muda para fazer esse caminho porque a vida me deu dessa forma ela me mostrou a eternidade da vida e quando você vê a eternidade da vida seu parâmetro mudou então é isso agora você vai trabalhar com isso então se você não é um corpo que morre e acabou e aí agora é outra premissa o que você vai fazer como vai ser não vai rolar não vai rolar você não resolver por exemplo alguma coisa na sua vida e morrer e pronto fugiu não dá meu amigo não dá agora uma consciência que eu queria muito é uma chave uma consciência que eu queria muito uma consciência que eu queria muito uma consciência porque o que mais a gente pode querer da vida o que mais como é que eu posso querer mais da vida eu sinto desse lugar assim como eu posso querer mais da vida como é que eu posso saber o que mais é possível quais são as infinitas possibilidades, até onde eu posso ir, qual é o potencial máximo de viver a vida na minha entranha, na minha carne e eu entendo que é um lugar de consciência mesmo, é uma busca e essa busca de pessoas que tem uma profundidade muito grande na própria alma e coloca essa marca em tudo que faz é porque você só vai ver aquilo que você quer ver você sempre vê o que você quer ver, e você não vê aquilo que você não quer você é totalmente livre pra ver tudo e não ver nada então imagina a existência é um cardápio absolutamente aberto onde você decide o quanto você quer dela de consciência dela e ela é você né e aí caralho assim é é assustador e delicioso e né é o paradoxo porque assim não tem fim não tem fim e cada vez que você se abre pra um novo você também morre então você nasce e morre nasce e morre nasce e morre o quanto você tá disposto a nascer e morrer com que velocidade e não tem melhor pior a velocidade é a da sabedoria da vida você não escolhe isso você simplesmente confia confia e deixa a vida fazer senta no banco do motorista e deixa a vida dirigir aprecia a paisagem porque vão haver as mortes sem nascimentos porque eles são inevitáveis e é o que você mais tem e é o que você mais deseja né então é isso mas a partir do momento que você tem um lugar que fica mais claro que que mesmo que você não esteja vendo é assim que funciona né hoje eu sinto assim é são nortes então tô aqui no meu dia a dia passando pelas minhas questões tendo as minhas dificuldades os meus conflitos tem hora que fica cego não enxerga nada mas tem um lugar intacto que não muda que sabe que é assim do jeito que eu tô descrevendo que sabe que tudo que tá acontecendo comigo é a vida cirurgicamente mexendo em mim pra me impulsionar pro próximo patamar desse nascimento que eu tô desejando e não tem outra coisa e tem um lugar que você sabe e não é intelectual você sabe porque você é isso você sente isso e quando você joga isso no parâmetro da eternidade então você pode descansar nisso você é um poeta meu irmão é uma poesia a sua fala ela é uma poesia pros meus ouvidos é uma poesia porque brota a tua alma eu acredito que os grandes mestres que transbordaram amor sempre que eles falam é uma poesia assim pra nossa alma a tradição sufista diz que quando o discípulo tá pronto o mestre aparece é isso e o maior mestre é a vida então quando você discípulo da vida tá pronto a vida mestre te coloca essas situações justamente pra que você possa transcender o que ela tá trazendo é muito comum uma pessoa pedir que a vida lhe dê coragem então pra que eu tenha coragem a vida vai me colocar um monte de situações que me dá medo pra eu criar coragem se eu se eu peço pra mim ser pra mim exercitar o amor incondicional então a vida vai me dar várias situações difíceis de perdoar pra que eu possa exercitar exatamente aquilo que é incondicional então eu vejo essa predisposição e essa essa história ela não te exime de sentir tudo né de sentir o medo de sentir a dúvida de sentir todas as coisas que tá me vindo na cabeça assim tão humanas né e mas ela também te entrega junto essa confiança inabalável essa compaixão essa visão essa sensação de de pertencimento e ela te dá a confiança ela te dá a visão necessária que você precisa pra passar pelo que você tá passando então de alguma forma tudo que você tiver passando na sua vida você tem é a visão necessária pra sustentar aquilo né a vida ela não ela não ela não trabalha com com falta nem com sobra ela te dá exatamente é é muito preciso assim essa situação precisa disso assim ela te dá tudo 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 que é necessário assim é uma precisão que só a sabedoria cósmica absoluta da inteligência infinita conseguiria fazer e é como essa coisa é a única coisa que existe e ela é você é assim que é se você não tá vendo que é assim e a gente volta e meia não vê se a gente não vê ué confia porque a única possibilidade pra estar acontecendo é que você não tá vendo né eu diria que é a arte de confiar na vida é simples muito mais simples a arte de confiar na vida é a arte de confiar na vida você fez um show maravilhoso esses dias e uma criança ele pediu pra cantar a oração porém canta 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 pra mim peço aos céus para me proteger e eu não hei de ceder ao vazio desses dias iguais mal em mim nunca há de fincar mel em mim nunca há de findar olhos nus e atento aos sinais faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais peço aos céus para me proteger de engolir o sofrer contato virá ter jamais com o invisível que paira no ar dos que querem ver sangrar ilumine e que sigam em paz faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais se acaso a peste a tempestade trouxer que ao se aproximar de mim sumar que no seu lugar nunca demore a brotar a celeste semente do amor envolto por espirais num manto de azul lilás conserve meus bens vitais e calor cuide para crescer e enfim florescer a flor de cristal sobre nossos quintais lindíssimo meu irmão lindíssimo você cantaria a outra? claro eu sou maior? claro eu sou maior do que era antes estou melhor do que era ontem eu sou filho do mistério e do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou as cores mudam as mudas crescem quando se desnudam quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás sem saber que aquele choro valia ouro estamos existindo entre mistérios e silêncios evoluindo a cada lua a cada sol se era certo ou se errei se sou súdito ou se sou rei somente atento a voz do tempo saberei eu sou maior do que era antes estou melhor do que era ontem eu sou filho do mistério e do silêncio somente o tempo vai me revelar quem sou gratidão muita gratidão tem alguma coisa que você gostaria de dizer que você não falou muita não ou vai ter que ter um segundo round te amo te amo te amo te amo te amo te amo por ser que você é nossa muita gratidão te amo conta comigo você também conta comigo te amo gratidão tchau tchau